Ame a Palavra de Deus Ardentemente, podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Salmo 119, 167. Observamos os mandamentos do Senhor porque o amamos ardentemente ou o amamos ardentemente porque o observamos. Tanto faz. Amar e observar os mandamentos do Senhor, em qualquer circunstância, redundará em bênção para a nossa vida. Sendo assim, continuemos amando e observando a Palavra de Deus. O detalhe do texto em voga é que o salmista afirma com entusiasmo ao fazer referência à Palavra de Deus. Os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Quer dizer, o salmista amava a Palavra do Senhor a ponto de arder-lhe o coração. Após o Senhor Jesus Cristo ter caminhado com os discípulos de Emmaus que iam de Jerusalém para a sua vila e tendo sido deixados por ele, pois Jesus seguia adiante, um deles disse, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, Quando nos expunha as Escrituras, Lucas 24, 32. Sempre há a possibilidade do nosso coração arder com a exposição da Palavra de Deus. Especialmente quando se ama o Senhor ardentemente e quando se ama a Palavra de Deus. Isso com o mesmo ardor. Desejo sinceramente que o seu coração arda em chamas pelo Espírito Santo ao ouvir a Palavra de Deus. Experimente amar a Palavra do Senhor ardentemente. Que o fogo do Espírito Santo seja derramado no seu coração continuamente. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo. A Palavra do Espírito Santo seja derramado no seu coração.